Voltamos com Estação Cultura e mais Antônio Villerrois. O cantor e compositor está lançando o sétimo disco de sua carreira, Samboleria. E neste bloco, o Totonho fala sobre as linguagens tipicamente brasileiras e gaúchas presentes na sua música e os discos de sua carreira. Esse é o meu sétimo disco. Eu tive um disco do meio, que teria sido o meu terceiro disco. Ele não foi um disco que eu lancei. Esse foi um disco lançado pelos fãs, na verdade. Porque era uma demo, eu fiz uma demo aqui no estúdio da CIT, na época que tinha uma combinação aqui, de um selo daqui, que eu acho que era Antídoto, não me lembro o nome. Era Antídoto, que era distribuído pela Abril. E o Raul Abornos, que era o diretor, me chamou para fazer uma demo lá na CIT e tal, eu fiz a demo com seis músicas, eu acho, acho que eram seis músicas. E aí essa demo acabou que eu passei para algumas pessoas, eu acho que eu fiz umas dez cópias, assim, e passei. E uma menina no Rio de Janeiro começou a replicar esse troço de uma maneira que, quando eu vi, apareceu no site do Tarek de Sousa, no Clique Música, tinha lá o meu verbete, lá eu cliquei e estava esse disco. E com uma cotação boa, inclusive, melhor que os outros. E aí eu disse, pô, mas eu não lancei esse disco, não era um disco de carreira. Isso tudo vem desse sangue também, esse conflito, essa coisa de árabe, de espanhol, de português. E isso se junta, nesse disco ele se junta com essa vertente toda do samba e de outras coisas. Por exemplo, tem um bolero no disco que a base, a percussão e o baixo, se chama Tevez Tambien, a música Tevez Tambien, eu compus em parceria com o colombiano, Jorge Villamizar. Mas, quando eu compus, eu compus ela, eu fazia um afoxé, que é um ritmo que a gente também vê aqui, porque aqui também se faz afoxé, mas o enjechar, né? Mas é um ritmo mais comum que se vê na Bahia. Então, quando ela foi feita, ela foi feita. Tevez Tambien, que já não puedo resignar, me anumerar. Então, essa música, ela ficou isso, ela ficou um híbrido de jechar com bolero. Tu ouve um bolero, mas existe um enjechar ali dentro também. E isso que é um lance interessante, que eu considero interessante desse disco, foi aproximar essas linguagens, essa linguagem que a gente diria que é a linguagem brasileira por excelência, que não faria parte, digamos assim, do repertório do compositor gaúcho, apesar de que todos nós fazemos isso, né? Mas não do compositor tipicamente gaúcho, embora o do Bicini seja um compositor tipicamente gaúcho e tenha feito muitas coisas de diversas maneiras diferentes. E isso, eu acho que foi a menor maneira de eu resolver todas essas coisas, de ser um gaúcho brasileiro, um brasileiro gaúcho, foi fazer esse disco. Porque a gente fazer um disco também é uma maneira da gente se conhecer, da gente se explicar, da gente ter notícias de si mesmo. À medida que tu vai cantando, vai com ponto, vai olhando, olha eu aí, são coisas, são minhas e que eu... Às vezes tá escondido e tu não sabe, a música vai lá e fala contigo e te diz como que tu é. Porque na verdade tu acha que tá fazendo a música, quem tá se fazendo é a música que se faz em ti e ainda te transforma. Concordo com isso e concordo com o fato de eu também me sentir apto a fazer música como, por exemplo, essa assim. Dói, basta estar vivo pra sentir doer E ouvi soar o sino do prazer Quando enfim o samba germinar Da dor do Senhor Os olhos tristes dizem muito mais Do que as palavras que vós professas De tão antiga que é essa dor No seu novo disco, Samboleria, o samba rock do Gaúcho Bedeu, um dos pais do samba rock aparece como influência. Doutor também conta sobre a passagem do tempo como um dos temas do disco. Tem o samba, tem outro samba que é a balança do Bedeu. É uma música que eu já tinha gravado antes num disco do Juntos, é um projeto que eu tenho com o Nelson Coelho de Caça, o Chelsea Oliveira e o Bebeto Alves, meus colegas, amigos, parceiros. Mas assim, uma música que nunca se tornou muito conhecida e o Bedeu foi um dos criadores do samba rock. Apesar de ele ser daqui, ele é contemporâneo do Benjore, é anterior ao Bebeto, ao Bebeto, aquele esfingueiro. Então ele criou muito samba rock e tem um samba rock. O meu samba também tem um pouco do samba rock que é um samba ali nascido no Partenon, na Cidade Baixa, que são os bairros daqui. Agora, tem outro samba também que eu acho interessante, que é Eureka. Eu levei muitos anos fazendo esse samba, porque eu fiz a música em 2006 e dei para várias pessoas fazerem a letra. Ninguém conseguia me dar uma letra que eu ficasse satisfeito. E aí, esse ano passado, acho que foi por causa da minha filha que nasceu, eu comecei a pensar, a questão maior desse samba era falar do tempo, das viagens do tempo, da importância. Aliás, esse disco fala muito no tempo, é um dos temas do disco, é o tempo. A passagem, como o tempo, não só o tempo físico, mas o tempo do Bergson, o tempo filosófico, a duração dos eventos. tem essa música Eureka, ela fala isso assim. E eu acho que essa não é gaúcha não, viu? Hoje eu acordei pensando em navegar no tempo, rapaz, do grito de Arquimedes ao invento mais veloz que a luz. E vendo o astronauta brasileiro na televisão, Eu também plantei o meu feijão e dei notícias no mundo de cá. Olha que felicidade que bateu em mim, eu cuidando do meu jardim, na primavera que já vai chegar. Olha que santo remédio que é pra solidão, é você batendo no portão, essa menina que eu sonhei demais. Bem que eu gostaria de alterar os acontecimentos pra trás, fazer todo o mal feito e ser desfeito, não piscar de luz. Mas como viajar no tempo sem me desintegrar, na incerteza não vou me arriscar, eu vou focar na minha evolução. Olha o quanto de alegria que bateu em mim, esse perfume de jazmim, na terra nova que já vou plantar. Olha que doce sossego tem pra solidão, é você batendo no portão, não, é você trajando um algodão, chegando agora pra me acompanhar. E encerramos o programa, é claro, com Antônio Villejois, acompanhado da Orquestra de Câmara da Ubra. Fique agora com a música Na Louca Tempestade. Tchau e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.